Estou aqui diretamente da FIDS, que é a maior conferência de seguros da América Latina que está acontecendo no Rio de Janeiro. Estou aqui com o superintendente da SUSEP, o Alessandro Otaviani. Alessandro, primeiro eu queria agradecer pela sua presença e pela conversa aqui com a gente. E eu vou começar perguntando de um assunto que você falou aqui no painel, aqui na FIDS, que é a futura criação de um grupo de trabalho voltado para o seguro e transformação ecológica. Eu queria entender o que o consumidor, a pessoa física, pode esperar de resultado prático desse grupo que vai ser criado. A SUSEP criou recentemente um grupo de trabalho chamado Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização, que basicamente a ideia é entender como é que o seguro pode ajudar esses dois eixos dos investimentos do país. Então a lógica é juntar segurados, seguradores, corretores, especialistas e melhorar esse ambiente. Então o que o segurado final, pessoa física, ele pode esperar disso? Ele vai poder esperar uma série de sugestões de melhorias nos produtos, ele vai poder esperar um bom diagnóstico sobre como o seguro, o mercado de seguros, vai tratar adequadamente a questão da transformação ecológica. E no curto a médio prazo, o que vai acontecer é que o mercado de seguros, através da regulação securitária, ele vai ficar mais ecologicamente consciente. Então, na verdade, daqui a pouquinho isso vai chegar na própria ponta do consumidor de seguros. Ele próprio vai estar inserido em uma cadeia regulatória como um todo, que é mais ecologicamente adequada. E esse grupo deve começar esse ano ou vai ficar para o ano que vem? Esse grupo, ele provavelmente vai ser organizado ao longo desse ano. Nós estamos agora no comecinho de outubro, né? A gente vai, enfim, ter um a dois meses para finalizar o atual grupo em exercício. Ele tem 60 dias para começar e terminar os seus resultados. E no finalzinho desse ano ainda nós já vamos ter organizado e muito provavelmente ter colocado na praça esse outro grupo de trabalho. E eu queria falar um pouco também de um outro projeto que está acontecendo há um tempo, que é o Open Insurance, né? Eu queria entender o que o consumidor pode esperar de forma mais prática dessas próximas etapas. No Brasil a gente tem, às vezes, uma prática que não é a melhor, né? Que é olhar para o passado, olhar para coisas que foram feitas por gestões passadas e a gente decide abandonar só porque não fomos nós que colocamos. Nós gostamos de fazer o contrário, né? A gente recebe algo do passado, olha, verifica aquilo que vai dar para ficar conosco, faz algumas reformas e avança para frente, né? O Open Insurance é um caso desses lá na regulação da SUSEP. E qual que é o ponto central do Open Insurance? Ele possibilita uma arena para a compra de seguros que visa trazer muita informação para o consumidor. Então, chame-se isso Open Insurance ou chame-se isso qualquer outra coisa. O fato é que a premissa por trás, ela nunca vai ser abandonada pela SUSEP. Pelo contrário, essa premissa que é trazer muita informação no ambiente de contratação digital para o consumidor, ela é um ponto absolutamente central na regulação que nós temos hoje e na regulação que nós vamos vir criar. Então, o que é bom para o consumidor nessa história? Ele vai ter cada vez mais informação para ele poder decidir com mais qualidade a sua decisão de investir e ele pode ter a certeza que a SUSEP será um aliado desse consumidor criando as infraestruturas institucionais e estando ao lado dele quando ele achar que não está sendo corretamente atendido. Entendi. Mas vocês avaliam como SUSEP que o consumidor, ele já está entendendo isso? Que ele, de fato, vai poder fazer isso? Toda criação de uma nova arquitetura, ela demanda certamente um período de adaptação àquilo que nós chamamos de curva do conhecimento. Às vezes, essa curva do conhecimento é muito rápida, como foi no caso do PIX, por exemplo. Em três, quatro semanas, só estava se falando de PIX. Daqui a pouquinho, isso virou uma verdadeira febre e uma infraestrutura muitíssimo bem arquitetada pelo Banco Central. Outras infraestruturas, elas são até mais complexas do que o PIX, que se trata de um meio de pagamento. Aqui nós estamos falando, no caso do Open Banking, que é um projeto que, enfim... Desculpa, do Open Finance, que é um projeto que envolve diversas autoridades reguladoras. Ele tem uma perna no Open Banking, uma perna no Open Insurance e ele certamente vai ter efeitos expelidores para outras tantas competências administrativas, como Secretarias de Defesa do Consumidor, Procon, enfim, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Toda essa arquitetura, ela certamente tem uma complexidade muito grande e por isso ela demanda vir faseada, porque ela demanda custos, ela demanda processo de aprendizado, não só do consumidor, mas também das autoridades reguladoras. Então, entre entregar algo rápido, porém mal feito, e algo bem feito, porém em um tempo, com um pouco mais devagar, é melhor entregar algo bem feito, com um pouco mais devagar, porque essas são estruturas duradouras. Nós queremos que as arquiteturas nas quais o consumidor vá buscar o seu produto, elas sejam duradouras, muito transparentes e muito sólidas. Aí, se tiver que levar um tempinho a mais, ouvir o mercado segurador, onde é que ele está achando que é ruim, ouvir os consumidores, onde eles estão achando que é ruim, fazer correções de rota, nós vamos fazer sem grandes problemas. O importante é entregar bem feito. Entendi. E como vocês têm ouvido o consumidor nesse ponto? Dá para detalhar um pouco para a gente? O consumidor, hoje em dia, ele se faz ouvir, né? Foi-se o tempo em que a autoridade reguladora, ela ficava isolada em um determinado lugar e o segurador ficava isolado em outro. Hoje, o consumidor de seguros, ele se faz ouvir. Além disso, na SUSEP, nós temos amplos canais de audiência, de oitiva dos consumidores. Nós investimos muito na nossa ouvidoria. Os níveis de contato e de repasse de problemas dos consumidores de seguro para essa ouvidoria, eles são constantemente, enfim, auferidos e eles nos agradam esses níveis. Muito embora nós queremos ampliar a potencialidade da ouvidoria da SUSEP, né? Nós temos experiências muito boas na regulação brasileira como um todo. A ouvidoria do Banco Central é certamente uma boa imagem para todos nós. E esse consumidor de seguros, ele tem que ser ouvido e já há canais para isso. Além disso, nós temos tido uma preocupação muito grande em incorporar os segurados e os consumidores nos nossos vários grupos de trabalho. Sejam eles grupos de trabalho específicos, como o do Novo PAC ou da transformação ecológica, mas sejam também em pontos específicos como esse do Open Insurance. Então, tem muita porosidade, muita vontade da autoridade de ouvir os consumidores. Falando um pouco de regulação, né? Quando a gente olha para outros países, né? Muitos falam do que pode trazer de boa prática de lá, de fora para o Brasil, que tem muito para a gente avançar ainda, inclusive nessa questão de regulação. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco se... Dá para dizer que a regulação aqui do Brasil é demorada e isso impacta no consumidor de alguma forma? Qual que é a avaliação de vocês? A regulação de seguros no Brasil, eu diria que ela tem uma excelente qualidade. Muitíssimo disso é devido aos técnicos da SUSEP, que é um patrimônio nacional que nós temos ali. Gente formada nas melhores universidades do país. Um corpo técnico de excelente qualidade. Eu fui conselheiro do CAD, lidei a minha vida inteira com outras tantas autoridades reguladoras. E eu estou absolutamente tranquilo de falar que o que nós temos na SUSEP é um corpo técnico que dignifica o país. Dito isso, certamente nós temos outros tantos desafios a conseguir equacionar. Nós temos que fazer uma regulação que seja a mais capaz que for possível de ouvir as várias pluralidades na feitura dessa norma. Nós temos que ter processos os mais ágeis possíveis. Esse é o dilema e os desafios de todo regulador. Com relação às boas práticas que você mencionou, certamente é muito relevante olhar para outras experiências, mas o Brasil não precisa pensar com sotaque. O Brasil tem uma realidade que é absolutamente própria. Nós temos um país que tem a maior mega biodiversidade do planeta. A Inglaterra cabe no estado de São Paulo. A França cabe no estado da Bahia. A Espanha cabe no estado de Minas Gerais. A Europa inteira, tirando a Rússia, caberia no Brasil e sobraria um lago do tamanho do Rio Grande do Sul para ser a maior atração turística do mundo. Ou seja, um país como esse, que tem a nossa gente com essa criatividade, técnicos e intelectuais com a nossa capacidade, deve se olhar para as experiências internacionais, mas não precisa se submeter a elas. Nós temos que criar as nossas próprias soluções. E é para isso que a SUSEP trabalha. Para olhar para o mercado brasileiro, pensar as soluções brasileiras que serão aderentes à proteção e à expansão do mercado brasileiro. Teve um evento que eu fui em junho, acompanhei uma fala sua, e na ocasião você comentou que a ideia da SUSEP, da sua gestão à frente da SUSEP, não é ser apenas um regulador que diz não, mas ser também um propulsor do mercado. E o que vocês estão fazendo nesse sentido, de aproximar o mercado de seguros do consumidor? Qual é o desafio aí? Olha, a isso que você se remeteu, muito embora eu seja um fã ardoroso do Rei Roberto Carlos, mas a sua música sobre tudo o que eu faço é ilegal, é imoral ou engorda, ela não pode descrever um regulador contemporâneo. Pelo contrário, o regulador, quando for necessário, ele tem que dizer sim que é ilegal, é imoral, ou aquilo não cabe, e ele deve proibir. Não tem dúvida. O nome disso é poder de polícia, e ilegalidade não cabe. Ilegalidades no nosso mercado serão combatidas sim. Porém, na outra ponta, o regulador tem que ser capaz de olhar e impulsionar o mercado pra um novo patamar. Vou te dar um exemplo do que nós estamos fazendo com isso muito concreto. Nós temos um programa que é o Sandbox Regulatório, já está na sua segunda edição, pra nós é um orgulho que esse programa já fez, não só porque ele criou novas seguradoras, mas porque ele nos trouxe o aprendizado de como melhorar o próprio programa, e assim criarmos novas seguradoras nesse futuro muito próximo que vem por aí. E o que nós estamos fazendo na terceira edição do Sandbox é modelar os incentivos pra essas seguradoras de maneira que elas possam ser não só subscritoras de riscos, mas também produtoras de tecnologias que ajudem na gestão dos riscos cada vez mais complexos que vêm por aí. Esse é um típico exemplo de um regulador que coloca o mercado pra cima, para um outro patamar. Ótimo, maravilha. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui e a conversa com a gente novamente. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.